Alô, alô. Bom dia. Daremos início à 35ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.068.75.2022.24, revisão tarifária periódica da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista. Vamos ao sorteio. Diretor de A, como Francisco Bazzi Almeida. Item 2, processo 48.500. 0068.80.2022.37, revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso do Sul, distribuído de energia. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 3, processo 48.500.006.8.1.2022.81, revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso, distribuído de energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4, processo 48.500.006.8.84.2022.15, revisão tarifária periódica da Enel, da Enel, né, distribuição Rio, Enel RJ. Diretor Ricardo. Item 5, processo 48.500.007.2.37.2022.21, proposta da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, de operacionalização dos contratos de energia de reserva oriundos do procedimento competitivo simplificado de 2021. Diretor Ricardo. Item 6, processo 48.500.0056.25.2018.91, alteração nas regras de comercialização em atendimento à resolução normativa 954.2021. Item 7, o item 7 será redistribuído, tendo em vista que o diretor Jacomo Francisco Base Almeida se declarou impedido de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 11 da norma de diagnóstico nº 1. Item 7, processo 48.500.001.77.2020.53, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Rio, Enel RJ, em face do áudio de infração nº 29.2020, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 8, processo 48.500.0038.65.2021.56, recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Alcoa Elba, em face do despacho 772.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processo 48.500.0037.21.2011.28 e 45.84.2011.49, recurso administrativo interposto pela Construtora Dalla Nora LTDA, em face do despacho 903.2021, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 10, processo 48.500.0012.48.2021.16, recurso administrativo interposto pela Senhora Gisela Hellinger Fernandes, em face do despacho 1115.2021, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Diretor Fernando. Item 11, processo 48.500.006.256.2022.30, recurso administrativo interposto pela Renova Energia S.A., em face do despacho 21143.2022, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM. Sorteio. Diretor Ricardo. Item 12, processo 48.500.007.3.19.2022.75, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel GO, em face da notificação 85.2022, emitida pela Agência Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, AGR. Diretor Fernando. O diretor Elvis Guerra não participará do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização Anel nº 1. O item 13 é o processo 48.500.0014.47.2021.24, pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face da Resolução Autorizativa 12.491.2022. Diretor Giacomo. O item 14 será adquirido por conexão ao processo 48.500.003.94.2022.13, sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tilly, na 32ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. O item 14 é o processo de mesmo número 48.500.003.94.2022.13, pedido de reconsideração interposto pela Companhia da Elétrica de São Francisco, CHESP e pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, LTDA, SA, perdão, Eletro Norte, em face da Resolução Homologatória 3.066.2022. Esse vai tomar para o diretor Ricardo. Item 15. O item 15 será redistribuído, tendo em vista que o diretor Jágo Francisco Bássio Almeida se declarou impedido de relatar o assunto conforme estabelece o artigo 11 da Norma de Administração Número 1. O item 15 é o processo 48.500.004.99.2015.46, requerimento administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitânia Eletricidade de São Paulo, SA, e na distribuição de São Paulo, em face do despacho 2.168.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 16. Processo 48.500.0073.18.2022.21. Pedido de impugnação interposto pela Energia Caioá, SA, Enercasa, em face da deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 17. Processo 48.500.007.3.16.2022.31. Pedido de medida cautelar interposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel Geo, em face do processo de recontabilização nº 4519, em trâmite junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor Ricardo. O item 18 será adquirido por conexão ao processo 48.500.0033.03.2021.11. Sociedado ao diretor já como Francisco Bazzi, na 33ª Sessão de Sorteio Público Original de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização anel nº 18. O item 18 é o processo 48.500.005.66.2022.41, requerimento administrativo e deposto pela Transmissora de Energia Campinas Itativa SPSA, Campitiba, com vistas à postergação do prazo de outorga e recálculo da parcela variável por atraso, por razões de excludente responsabilidade no atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão referentes ao contrato de concessão nº 14.2016. Esse então é o favor do diretor Giacomo. Seguimos. Item 19. Processo 48.500.0039.95.2021.99. A autorização para a Bernec S.A. Painéis e Cerrados explorar a central geradora termoelétrica Bernec Lages. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 20. Processo 48.500.009. nº 28.2021.2012. A autorização para a Infinite Solar Energia LTDA implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Roshinol 1. Diretor Elvio. Item 21. Processo 48.500.008.44.2022.60 e outros. Autorização para a Acácia Solar Energia LTDA implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Acácia 1.8. Diretor Fernando. Item 22. Processo 48.500.0025.29.2015.48. Alteração do regime de exploração da usina termoelétrica Energia. Diretor Ricardo. Item 23. Processo 48.500.004.606.1999.03. Extinção da concessão para a exploração da usina termoelétrica Zé Açul. Autorogada Amazonas Energia S.A. Diretor Elvio. Item 24. Processo 48.500.0013.84.2015.68. E 13.14.2015.18. Transferência das autorizações da central geradoras fotovoltaicas Coromandel 1 e 2 Atualmente detidas pela usina de energia fotovoltaica de Coromandel S.A. Em favor da supermercados BH Comércio e Alimentos S.A. Diretor Ricardo. Item 25. Processo 48.500.0047.17.2020.78. E outros. Transferência das autorizações da central geradoras fotovoltaicas Novo Oriente Solar 1 a 6. Atualmente detidas pela EDP Renováveis Brasil S.A. Em favor respectivamente das empresas central solar Novo Oriente 1 S.A. Central Solar Novo Oriente 2 S.A. Central Solar Novo Oriente 3 S.A. Central Solar Novo Oriente 4 S.A. Central Solar Novo Oriente 5 S.A. E Central Solar Novo Oriente 6 S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 26. Processo 48.500.0013.15.2020.11. E outros. Transferência das autorizações da central geradoras fotovoltaicas Sky Arinos 9 a 18. Atualmente detidas pela Sky Energy Arinos Projeto Solar SPA LTDA. em favor da Thalassius A038.21. Participações S.A. Diretor Ricardo. Item 27. Processo 48.500.002.65.2020. e outros. Transferência das autorizações da central geradoras fotovoltaicas a Sul Sol 1 a 16. Atualmente detidas pela Sul Sol Solar. Participações e geração de energia S.A. em favor respectivamente das empresas Central Fotovoltaica Sul Sol 1 LTDA. Central Fotovoltaica Sul Sol 2 LTDA. Central Fotovoltaica Sul Sol 3 LTDA. Central Fotovoltaica Sul Sol 4 LTDA. Central Fotovoltaica Sul Sol 5 LTDA. Central Fotovoltaica Sul Sol 6 LTDA. Central Fotovoltaica Sul Sol 7 LTDA. E segue até a Central Fotovoltaica Sul Sol 16 LTDA. Diretor Elvio. Item 28. Processo 48.500.007169.202.08. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da ENE ou Distribuição Rio das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Santo Antônio de Pádua. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 29. Processo 48.500.00717.2022.24. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Paulista de Força e Luz. CPFL Paulista das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Ribeirão Preto 14. Diretor Ricardo. Item 30. Processo 48.500.007192.2022.24. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Paulista de Força e Luz. CPFL Paulista das áreas de terra necessárias à implicação da subestação Olímpia II. Diretor Ricardo. Item 31. Processo 48.500.007297.2022.24. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Celeste de Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Jaraguá-3-Rios. Diretor Elvio. Item 32. Processo 48.500.007219.2022.4.9. Declaração de utilidade pública para fins de instruição de sedão administrativa em favor da Equatorial Piauí Distribuidora de NGCA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição Teresina II, Nazária. Diretor Giacomo. Item 33. Processo 48.500.007171.2022.79. Declaração de utilidade pública para fins de instituição servida administrativa em favor da Equatorial Alagoas Distribuidora de NGCA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Rio Largo II, Cidade Universitária. Diretor Fernando. Item 34. Processo 48.500.007172.2022.13. Declaração de utilidade pública para fins de instituição servida administrativa em favor da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição Angelinho União dos Palmares. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 35. Processo 48.500.007173.2022.68. Declaração de utilidade pública para fins de instituição servida administrativa em favor da Equatorial Alagoas Distribuidora de NGCA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Angelinho-Vissosa. Diretor Fernando. Item 36. Processo 48.500.007172.5722.2022.00. Declaração de utilidade pública para fins de instituição servida administrativa em favor da Usina de Energia Fotovoltaica Monte Alegre LTA. Nas áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Monte Alegre, Substação Monte Alegre de Minas 2. Diretor Giacomo. Item 37. Processo 48.500.007262.2022.12. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servida administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia. Nas áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição entre IJUIZ Eugênio de Castro. Diretor Giacomo. Item 38. Processo 48.500.007283.2022.20. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servida administrativa em favor da 1 barro alto geração de energia SPLTA. Nas áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV barro alto 10 a 12 e Substação 1 barro alto. Diretor Giacomo. Item 39. Processo 48.500.0033.42.2022.91. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 11.982.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da bom sucesso agroindústria SA das áreas de terra necessárias à implantação da subestação UTE a solo 2. Diretor Giacomo. Item 40. Processo 48.500.0028.43.2022.50. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia da Elétrica de São Francisco, CHESF. Diretor Giacomo. O processo 48.500.004.57.2022.23. Será distribuído ao diretor relator já sorteado anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra. Tendo em vista o artigo 8º da norma de alcançar anual nº 18. O item 41 é o processo de mesmo nome. 48.500.004.57.2022.23. Requerimento administrativo interposto pela Lacerdópolis Energética SA em face do despacho 2.194.2022, que conheceu e negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face do áudio de infração nº 12.222, lavrado pela SFG. Esse é o tom do diretor Elvio. O item 42 é o processo 48.500.003.23.22.204. Será distribuído ao diretor relator já sorteado anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra. Tendo em vista o artigo 8º da norma de alcançar anual nº 18. O item 42 é o processo 48.500.003.23.22.204. Requerimento administrativo interposto pela Maracanã UO, geradora de energia SA, em face do despacho 2.193.2022, que conheceu e no mérito negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela Maracanã UO, pela requerente, né? Em face do áudio de infração nº 9.2022, lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG. Esse é o tom do diretor Elvio. Os processos associados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 35ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.